Continuando neste jornal, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas realiza novas escavações na Rua da Banana em busca de artefatos históricos da Cidade Velha. Financiadas pelo projeto Seriban e pela Fundação Palarque, as escavações em curso visam compreender a paisagem arquitetónica original da Rua Banana, tendo em conta a importância da sua preservação. Estas escavações arqueológicas procuram evidências da última ocupação de um património residencial mais antigo na Rua da Banana, bairro de São Pedro, Cidade Velha. A mais antiga que aqui documentamos é o abandono da Cidade Velha, ou seja, não estamos ainda nos primeiros séculos da ocupação, estamos a documentar apenas o abandono da cidade e, portanto, esta casa é uma casa grande, é uma casa de soberado, uma casa da elite, que pertencia à elite da Ribeira Grande e que, século XVIII, portanto, neste caso, ou seja, o abandono deste espaço é no final do século XVIII, quando provavelmente esta família, esta família da elite, se deslocou para a praia definitivamente e abandonou a sua residência aqui na Cidade Velha. E, depois disso, temos documentado também toda a história mais recente deste espaço que é basicamente quando a cidade já está abandonada como cidade, como espaço urbano e aquilo que acontece é que a natureza toma um pouco conta deste espaço e então temos aqui muito marcado tudo aquilo que é episódios de grandes chovadas e de deposição de material que vem pela Ribeira e que se acumula sobre as ruínas. Este pavimento registra a última ocupação da casa no século XVIII. É expectável que nos níveis mais profundos destas escavações estejam documentadas muitas histórias da ocupação da Cidade Velha e de Cabo Verde, tendo em conta a importância da antiga cidade na história do país e do Atlântico. Sobre aquele pavimento viveram os últimos habitantes e é sobre ele, como diz, que ficaram todos os restos que eles deixaram. Essa lenda tem um fundo de verdade, não é? Ou seja, as cidades históricas geralmente formam-se por acumulação de sedimentos. Ou seja, há uma instalação inicial, depois há sempre uma ruína, uma transformação do espaço e vai-se elevando a cidade, porque ao cabo, uma cidade que se compõe de vários estratos, de várias cidades que se vão sobrepondo. O abandono desta grande casa, desta grande casa senorial, aquilo que nós temos são, digamos que aquilo que ficou esquecido, aquilo que ficou abandonado. Por exemplo, uma coisa que não tem tanta visibilidade, mas que é muito importante também para documentar o passado, que é todos os vestígios de fauna, ou seja, todos os restos alimentares, os restos da alimentação das pessoas que aqui viveram com muito peixe. Pistas que valorizam o passado da cidade velha enquanto património mundial da humanidade. As escavações na Rua da Banana iniciaram-se no início de junho e envolvem historiadores arqueológicos e especialistas de vários domínios. São fundamentais para descobrir registros que permitem compreender a vida cotidiana e as estruturas arquitetónicas dos primeiros habitantes da antiga cidade de Cabo Verde, vital para preservar a autenticidade e integridade do sítio histórico. Estas paredes em ruínas simbolizam o coral de porcos no século XX. É um dos achados desta escavação arqueológica aqui na Rua da Banana. Este espaço já foi uma residência senorial no século XVIII testemunha, assim como tantos outros achados, a grandiosidade histórica da cidade velha, património mundial da humanidade. Estas escavações enquadram-se no projeto de requalificação urbana e ambiental que vai da Rua da Banana ao Convendo de São Francisco. Dois pontos turísticos que vão ser musealizados enquanto elementos importantes da história da Ribeira Grande de Santiago, garanta presidente do Instituto de Património Cultural, Samira Baessa. Nós temos uma carta arqueológica que foi aprovada em 2022, que faz o mapeamento de todas as zonas mais sensíveis do ponto de vista arqueológico, ou zonas em que no subsolo poderão estar importantes vestígios arqueológicos, e naturalmente este bairro de São Pedro é o bairro, digamos assim, mais sensível, paralelamente, por exemplo, à zona baixa, à zona do Pilourinho, portanto, é a zona mais sensível do ponto de vista arqueológico. Naturalmente, teremos outros vestígios que poderão estar ao longo desta zona, na sua extensão até ao Convento de São Francisco. A nossa ideia é colocar aquilo que é possível colocar a evidência. Naturalmente, nós estamos a falar de uma zona que foi depois reocupada, novas casas foram construídas por cima das antigas ruínas da então Ribeira Grande de Santiago. Naturalmente, não há possibilidade neste momento de termos todos esses vestígios à mostra, mas sempre que há projetos desta natureza que trazem elementos como esta que se trouxe agora na Rua Banana, o objetivo é trabalhar para a sua preservação e para a sua musealização. Trata-se de um projeto financiado pelo Ministério da Ciência e Inovação de Espanha e Fundação Palarque, e está enquadrado nos 15 anos de elevação da Cidade Velha a Património Mundial da Humanidade. O objetivo é fazer a proteção das estruturas para garantir a sua proteção, a sua integridade, e depois perspectivar um projeto para a sua conservação. A conservação seria para trabalhar, portanto, a consolidação dos muros e perspectivar que, por exemplo, as investigações nas fontes escritas possam dar elementos para a musealização desta casa, de quem seria esta residência, quais os elementos em relação à ocupação desta casa que nós temos e que podemos colocar ao serviço dos visitantes.